Finalmente, tô gravando no meu computador, que não dá o som fora de sintonia. Fiz dois, não dá pra entender nada. Aliás, dá pra entender tudo, mas o vídeo fica fora. Ainda bem que eu tô fazendo outro blog. Hoje, no dia da final do pré-olêmpico, vamos ver quem vai ser campeão dessa Copa das Américas. A Argentina classificou com as calças na mão contra Porto Rico. Se não fosse meia dúzia de bolas e três pontos do Ginobili, seguidas, nessa hora, Porto Rico estaria na Olimpíada e a Argentina fora, tendo que jogar o pré-olêmpico europeu. Eu preferiria, sem mentir, que Porto Rico tivesse ganho. Pra nós era melhor. Independe, sairia campeão mesmo. Contra a Argentina é um pouco mais difícil. Mas não é impossível, como a gente já mostrou. E com a classificação garantida, nós, relaxados, com a pressão enorme que nós tivemos nesses muitos anos, até ontem, quem sabe a gente ganhe pela segunda vez da Argentina, lá dentro. Tudo é possível. A Argentina não tem jogado mais como jogava antigamente. Porto Rico quase ganhou. Teve a bola pra ganhar o jogo. De três, o Barea errou. Vamos ver esse jogo, que também vale pelo título, é sempre bom ser campeão. Sempre bom. Mas o verdadeiro título foi a classificação do Brasil. Suada, sofrida, emocionante, apesar de nós termos mostrado que somos o melhor time do pré-olêmpico. Nem sempre o melhor acaba vencendo os finais. Mas eu tenho certeza que nós vamos o comportar como homens, de novo. Com a liderança do Marcelinho Huertas. Com as bolas de três pontos do Marcelinho. Machado. Com os nossos pivôs. Tiago Splitter. Rafael Maionese. Com Marquinhos. Alex. Marcando bem. Marquinhos metendo bola. Essa camisa 14 mete bola sozinha, hein, Marquinhos? Não precisa nem fazer esforço. Que dia relaxado temos hoje, hein? Brasil volta às Olimpíadas. Depois de tanto tempo. Voltamos para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. As Olimpíadas. Finalmente fizeram o pré-olêmpico antes do Pan-Americano. Porque antes o Brasil foi tricampeão Pan-Americano e tridesclassificado da Olimpíada. O mesmo tipo de torneio. Não sei porque o Pan-Americano não é o pré-olêmpico. Com isso, desvalorizam o Pan-Americano. Quando era um torneio dificílimo. Como é um pré-olêmpico hoje. Um pré-olêmpico com os Estados Unidos, meu amigo. É um torneio dificílimo. Muito bem. Nos vemos amanhã para fazer um resumo daquilo que foi os Jogos Pré-olêmpicos de Basquete das Américas. Onde o Brasil se classificou e a Argentina também. Agora Porto Rico vai lá, Paulo. O pré-olêmpico junto com os europeus que não classificaram. Parabéns de novo ao Brasil. Sem palavras. Grande abraço. Parabéns de novo ao Brasil. Parabéns de novo ao Brasil. Parabéns de novo ao Brasil. Obrigado.